Então a gente vai ver aqui os looks começando já, gente, moça, o que que tá acontecendo? Olá todo mundo, eu sou a Isa e se você joga COVID e tá assistindo esse vídeo, não tem porquê você não entrar no meu grupo do Facebook, o link tá aqui na descrição, mais de 200 pessoas assistiram o meu último vídeo falando sobre o grupo e não tem nem 200 pessoas no grupo. Então gente, entrem no meu grupo, eu acabei de criar ele, tá tudo certinho lá, tudo bonitinho, entendeu? Você pode entrar lá e fazer uma publicação, a única coisa que eu vou ter que fazer é aprovar ou não aprovar, então é um grupo assim muito mais livre do que os outros. Além disso, a gente também tem tendência e resultados, você pode vir aqui, olhar a tendência, postar o seu look e depois vir aqui e falar olha só o meu resultado, como foi. Muitas pessoas comentam, gente. Quando eu tava procurando assim umas inspirações, né, pra ver o que eu precisava colocar no meu grupo, que eu não precisava, eu encontrei este post do grupo The Unique Dynasty e eu achei ele muito bom, porque sério, gente, todo mundo já viu aqueles looks estranhos na votação, né, tipo, tá falando lá, faça um look pastoril, pastoril, e daí tem uma pessoa lá de vestido de festa. Então assim, né, esse post tem nove comentários só, então o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada nesse post e depois a gente vai pro cover de procurar esses looks. Estou falando dos looks troll, né, chamo look troll, mas eu chamo de look, assim, amigo onde você está. São aqueles looks completamente diferentes do que a votação pede, do que o desafio pede. Então a gente vai ver aqui os looks começando já. Gente, moça, enfim, né. Ok, vote no melhor visual luxuoso e confortável para pedir algo do serviço de quarto para o jantar. Ok, né, temos um look aqui. Gente, não faz sentido, a pessoa colocou uma gravata com um cachecol. Como que ela conseguiu fazer isso? Com um brinco da bandeira gay, mais uma luva de balé, coisa de balé no sapato, óculos e uma boi, né. Gente, o que é isso? Muito bom. Ok, vamos lá. Vote no melhor visual magnífico e invernal para uma rainha da neve determinada salvar seu povo. Eu imagino que esse aqui, ó, elas estavam tentando falar desse aqui, mas esse aqui até que faz sentido, tipo, só esse acessório de cabeça mesmo. Esse chapéu mesmo que é estranho, mas tipo, magnífico e invernal para uma rainha da neve. Essa aqui é uma rainha da neve do século XXI, né, não vamos julgar. Vote no melhor visual vibrante e otimista para entrar na moda da cor coral deste inverno. A pessoa, ela só, tipo, colocou todas as coisas coloridas que ela tinha nesse visual. O que tá acontecendo aqui? Tem um negócio de ilha, um cinto de ilha com uma jaqueta de sereia com um top. Como que ela colocou esse? Acho que é um colete. De doce. Adorei. Se eu vejo uma coisa dessas, à noite eu saio correndo. Credo, gente. Ui! Que horror! Meu Deus! Ela colocou uma meia calça, uma legging, um vestido, um colete, uma jaqueta, estreco na cabeça, um óculos e um acessório de cabeça. E um treco aqui na... Esquece, vou parar de ver que tá realmente me dando medo. Nem me diga, isso que parece uma mariposa pink, com todo respeito, claro. O que tá acontecendo? Eu não consigo nem entender como que a pessoa conseguiu fazer isso. Vocês já viram? Eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar. Como que ela tem um véu? O que tá acontecendo com essa máscara? Gente, meu Deus do céu. Vote no melhor visual doce e esboaçante para entrar na moda floral sedutor deste verão. Só colocou a roupa de baixo, só esqueceu de colocar, tipo, o vestido por cima, né? Gente, enfim, são só esses comentários que nós temos aqui. Agora a gente vai entrar no COVID, vai tentar pegar esses visuais em flagrante. Não sei se vai ser fácil. Porque vocês sabem, né, gente? A votação, assim, a maioria é chata, né? Vote no melhor visual de super heroína para confrontar um arco inimigo com uma tempestade. Ok, nós temos uma pessoa ali que pelo menos tá usando a capa agora, gente. Vamos de vestido e chapéu. Não, é cada coisa, né? Pior que no daily eu nem vou muito falar nada, porque às vezes a gente faz correndo mesmo. Mas, sei lá, né, gente? Poxa. É o orgulho canino e a pessoa me coloca um gato. O nome da personagem é tempestade. A pessoa vem e me coloca uma máscara da mulher gato, né? Gente, tá muito difícil encontrar esses looks zoados diretamente no COVID, porque eles só estão me mandando mesmo no desafio para eu votar. Então, eu vou pesquisar aqui. Troll looks COVID fashion. Vamos ver se no Google a gente encontra alguma coisa, né? Nem que seja antigo, só para a gente dar uma risada. Ok, ok. Eu acho que nós temos alguns. Enfim... Ok, ok. Esse aqui tá legal. Vote no melhor look. Ah, é aquele desafio VIP. Aí a pessoa faz aqui um look todo bonito, formal. E que isso? Nossa, eu nem sei onde que estão essas peças. A pessoa foi... Nossa, sério? Onde que estão essas peças? Vocês sabem? São peças muito estranhas. Olha isso daqui da cara. Meu Deus. Onde é que isso tá? Ah, vote no melhor look doce e sofisticado para tentar impressionar os pais ricos do namorado. Olha, você quer impressionar os pais do seu namorado, gente? Você se veste desse jeito. É infalível. Você vai impressionar eles. Só não sei se é de uma boa maneira, né? De novo, gente. O que essas pessoas têm? Ui, olha esse... Ai, tô com medo. A pessoa foi pro aquário vestido de escafandro. Nossa, o que é isso? Por que as pessoas gostam de cobrir a cara? Se bem que isso daqui tá parecendo um pouquinho a Beyoncé, não? Enfim, eu amei essas memes. Adorei, adorei. Foge no melhor look relaxado para andar de camelo no deserto. Eu achei um meme aqui no meio. Como jogadora de convicção. Faça um look para uma trabalhadora de fast food. É verdade. Enfim, gente. É isso que eu consegui encontrar aqui de looks troll mesmo. Coisas assim que não fazem o menor sentido com o desafio. Se você tem algum post ou algum look troll, algum print, alguma coisa. Me manda para eu fazer a parte 2 desse vídeo. Porque esse vídeo ficou assim, né? Bem pouca coisa porque era o que eu tinha. E eu queria muito mostrar para vocês. Enfim, se você tiver print, qualquer coisa. Me chama no Facebook, me manda. Me manda no Twitter, no e-mail, em qualquer lugar. Me mandem com o nome de vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever. E entre no meu grupo no Facebook, gente. Tá muito legal. O grupo tá bem ativo. E hoje mesmo sai o resultado de um sorteio. Ou seja, daqui a algumas semanas vai ter mais um. Fiquem atendos. Tchau!